Gente, não é normal essa boneca ficar andando... Ai, que debochada. Tamara, qual que é o nome dela? Xanabelli? Vamos lá dar um pau nela. E aí, Xanabelli, você não é a boa? Tá repreendido, satan... Peraí que ela vai ver... Ai, solta o meu cabelo, em nome de Jesus! Meu Deus, sai em cima de mim! Corre! Gente, ai que humilhação! Nós estamos fugindo da boneca! Você tá fugindo por quê, Samara? Não é sua amiga? Eu não tô com medo, não! Clayton, Xandão, Samara, a gente precisa bolar um plano pra matar a Xanabelli. Eu tive uma ideia. A gente vai tomar essa ca...